e eu falo galerão aí com soft na área manos trazendo para vocês a atualização do drive zone de dia 24 de dezembro despeço desculpa vocês manos por ter trago agora antes para depois de muito tempo mas é porque eu não estava aqui no pc estava na roça tentando descansar um pouquinho tá ligado e saiu atualização quando estava na roça então estamos aqui agora e temos temos update aqui né temos é body kit né body tuning para todos esses carros temos mapa novo temos aqui tá todos os bagulhinhos de natal né mano eu tô muito empolgado com tudo que tem aqui a gente vai estar trazendo para vocês beleza vamos que vamos eu configurar tudo aqui porque que tá no raio tem que tá no top aqui tudo tá tudo um top agora beleza olha só para vocês verem vamos dar uma olhada aqui nas coisas que tem tem body kit novo vamos dar uma olhada nos body kit eu quero ver o body kit da da bugatti eu ver aqui cadê essa aqui essa aqui será que já dá para olha mano já dá para tornar performance e tá maluco véi uia turbo charge exaustão intact redução gearbox que é caixa de marcha né drive dá para nós vamos botar agora quatro rapaz agora os carros então para ficar satanizeiro legal gostei muito importante já tá na hora de abrir isso aí show de bola vamos dar uma olhada aqui que que é isso agora já tem já os bagulhete e é tudo no contêiner nossa senhora olha a traseira dessa bugatti como é que não fica mano já deixa seu joinha você que gosta de drive zone você que gosta aqui do canal tá dessa moral para nós temos aqui os spoiler nossa olha esse spoiler mano você tá doido mano essa atualização vem com tudo em olha dá para deixar bugatti aqui maravilhosamente bem bacana deixa eu dar uma olhada aqui se tem outra olha o gtr tem bora aqui de novo será e eu acho que tem algumas coisinha nova e serão fora já tinha não sei tô meio apertado aqui agora em apertado sem me abraçar deixa eu ver se pensam bora que tinha ainda não tem para 918 eu agora tem bora e pá um papai level 9 oi nossa agora dá para rebaixar é uia caramba velho o que é isso aqui o regime mano que atualização maneira dá para mexer na cambagem nossa dá para fazer muita coisa mano dá para fazer muita coisa então cada carro aqui pelo que eu tô percebendo tem que pegar um level certo aí quando eu tiver um level 22 com essa eu consigo trocar o para-choque entendi ah tá agora tem level também no carro você tem que trabalhar em cima do carro tem que ter level nossa que doideira mano level eu tenho 30 ó fica parecendo um sapo boi maneiro aqui nossa senhora level 17 esse aqui é de contêiner entendi esse é de contêiner bora e kit inteiro número 17 oi marco Que que... Nossa, ficou doido, hein? Ficou maneirão isso aqui, parceiro. Olha, mano. Que essas atuações... Olha. Caramba, ficou parecendo um sapo boi, mano. Pera aí, rapidão. Deixa eu ver se tem... Eu não vi se tem isso na Bugatti. Pera aí. Body kit, cadê? Não. Não tinha. Ah, esse aqui eu tenho que colocar as partes. Entendi. Só tem só... Deixa eu ver se tem body nesse aqui. É, tem uns body kit. Tem um body kit mais novo agora. Eu acho. Level 50 aqui. Esse aqui não tinha. Esse aqui não tinha. Caramba, mano. Que doideira. Nossa, esse aqui do sapo boi aqui ficou bonito, hein? Ué. Cadê? Olha. Papai. Nossa. Ficou surreal, mano. A concessionária também mudou, né, rapaziada? A concessionária tá diferente. Caramba. Top, hein? Beleza. Suspensão. Dá pra mexer na suspensão agora. Dá pra jogar puxão afora. Ué? Dá pra deixar até... Não, agora ficou mais alto. Nossa senhora. Dá pra jogar puxão afora, hein, mano? Mas é tudo level, rapaziada. Tudo tem que ter um level. Você sempre tem que ter alguma coisinha. Vamos ver o que tem aqui na R8. Body Kit. Olha, mano. Body Kit da R8. Tem traseira. Ó. Ficou bonito, hein? Ficou feio, não. Ó. Nossa, mano. Drive Zone tinha que atualizar mesmo, mano. Tinha que atualizar. Tem body pra essa aqui agora? Deixa eu ver. Ah, tem uns para-choques. Para-choques já tinha. Esses para-choques aqui já tinha. Beleza. Essa daqui é minha... Meu xodó. Será que tem alguma coisa nova pra ela? Agora tem que... Mano. Agora precisa de level no carro, mano. Pra andar. Que viagem, mano. Será que tem um body pra esse aqui? Não. Ainda tem as mesmas coisas. Beleza. Taycan tem alguma coisa? Acho que esse body ela já tinha também. Bacana, mano. Se você quiser mais... É... Vou estar mostrando pra vocês depois. Ah, dá pra abrir também os carros agora, né? Ó aqui pra você ver. Essa parte aqui de abrir, ó. Eles colocaram a mesma... A mesma paradinha de... Do Forza, né, mano? Virou um Forza Mobile isso daqui, tá ligado? Deixa eu ver se dá pra ligar. É um carro elétrico, né, mano? Então, se é um carro elétrico... Escuta só o... Maneiro, velho. Maneiro. Eles fizeram umas paradas que ficou muito indecente. Ó. Sobe o aerofólio e desce o aerofólio. O que que é isso? Ah, tá. Visão de dentro. Mano, virou literalmente um Forza, tá ligado? Drive Zone em Forza Horizon. É isso aí. Mano, vamos dar uma olhada no mapa. Porque tem coisa no mapa pra gente olhar também. Eu vou aqui com a minha... Vou aqui com a minha Huracan, tá ligado? Já cheguei aqui. Vamos dar uma olhada no mapa. Mano, tem essa rodovia que agora... Pega aqui, ó. E vai, 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 vai... Tem um copo arrancadão aqui, não é isso? Caramba. Vou definir a rota aqui pra nós ir... Ver como é que é essa quebrada. Vamos lá. Eita! Mano, esse jogo... Eu sou apaixonado com esse jogo. Vocês estão ligados? E agora com essas atualizações... Então, meu Deus, mano. Eita. Aí. Bora. Essa daqui que é a rodovia nova, meu. Especite. Caramba, velho. Que doideira. Me falaram que mudou também o... O modo de driftar. Eita. O que que foi isso? Eu apertei o modo drift. Eles mudaram o engine de driftar também, tá ligado? Muita coisa foi mexida, mano. Muita coisa foi mexida. Vamos passar por aqui também, porque eu quero. Nossa, mano. Olha esse rompo, velho. Um postinho de gasolina. Ah, lasqueira. Postinho. Uma plaquinha aqui. Um lugar de conveniência. Caramba, mano. Tá muito da hora isso daqui. Não olhada. Será que não tem novas corridas também? Se tiver dessa maneira. Eu não entendi. O aerófóreo sumindo aqui. Será a velocidade que eu peguei? Mas não, pô. Deixa eu dar uma olhada. Por que que isso aqui tá assim? Tá tudo no top, tá não? Aí, ó. Pera aí. Aí. Agora eu botei meu carro no top. Ah, agora melhorou o bagulhete. É, ó. Eu não ganhei mais alguma coisa. Mano, não tô pegando as plaquinhas não. Porque eu quero ver como é que vai ficar isso daqui, tá ligado? Mas olha que gráfico, mano. Atualizou e atualizou lindamente. Ah, tem muita gente aí, mano, falando assim. Ah, pra você baixar a VPN. Tá ligado? Pra você baixar a VPN, pra não sei o quê. Mano, não baixe esses trens de VPN, não. Porque comigo não deu certo. Eu vou estar deixando um link pra vocês aqui da atualização. E é só você clicar, baixar a atualização. E instalar no seu celular, tá ligado? Porque eu não consegui fazer os negócios de VPN. Aí eu achei mais fácil. Porque é só baixar a atualização e instalar no seu PC. Ou no seu celular, onde você quiser. Então, vou estar deixando aí pra vocês, beleza? Vamos que vamos, mano. Essa aqui é a rodovia maneira pra gente dar um rolê, ó. Ah, lasqueira, véia. O que que é isso aqui? Ah, tá. Agora são as missões do carro, é isso? Ah, e eu vou aumentando de nível e coisa e tal. Entendi. Vambora. Eita. Passei direto aqui o bagulho da arrancada. Vamos lá. Pacific Circuit. Chegamos, hein? O que que é isso aqui? Uma garagem. Temos a garagem. Temos drag. Temos drift. Caramba, mano. Agora temos lugares de drift. Deixa eu ligar aqui. Olha o moleque drifteiro. Olha, 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 olha. Eu tenho um carro maneiro pra driftar aqui. Que é o Mustang, tá ligado? Deixa eu pegar aqui o meu Mustang, peraí. Eu vou trocar aqui, vou pegar o meu Mustang. Pra gente ver se a área de drift tá maneira mesmo, tá ligado? Vamos lá. Aê, papai. Vamos lá. Eu vou colocar aqui no Mustang. O Mustang é Drifteiro Nato. 730 cavalos. Eita. Agora eu quero ver se eu vou dar conta. Mudaram. Eita, agora é só o Totózinho da seleta. Mano, mudaram muita coisa, velho. É aqui que é o de drift, né? Pistinha de drift é aqui, com certeza. Vamos ver se eu sou... Se eu tô bom. Meu Deus, velho. Ó, se liga. É, eu só não sou muito bom ainda, porque eu não peguei a física do bagulho. Mentira, eu sou é ruim mesmo. Tá ligado? O Zed tá aí? Tá não, né? Eu acho que não. O Zed tá ligado, tanto que eu sou ruim de drift. Porque é... Eu sei que você é pesto. Aí, ele tá aí, tá ligado? Eu sou muito ruim de drift, mano. Aí, Fuzete. Mano, mas a dirigibilidade tá muito gostosa, Fuzete. Muito. O jogo virou um Forza, mano. Literalmente, tá ligado? Só que melhor. Então eles vão tentar ele e o card. Porque não é de R$15. Ah, é? Tem o outro. Ah, é. Pois é. O KX, né? Que você falou. Aham. É, os dois. Esse aqui é pra Android e o outro é pra iOS. Tá ligado? A jogabilidade desse jogo aqui, mano, é tesão demais. É tesão demais. Beleza. Eu quero ir lá na arrancada agora. Vamos dar uma olhada na arrancada. Drag circuito. Olha, mano. Que lugar maneiro, velho. Agora como é que eu saio? Existe. Que turno é esse aqui, parceiro? Ó. Não é esse assim que mané que não. Ah, esse aqui é pra sair fora. Que doideira, mano. Ó, tem um lugar de show aqui, mano. Caramba, mano. Tá muito bonito esse jogo, velho. Bacana. Vamos aqui no... Onde é que é o rancadão? Aqui que é o rancadão. Eu acho que é aqui. Faz certeza. É. É aqui mesmo, parceiro. Vamos ver se dá pra fritar uns pneus aqui e fazer uma rancada. Vamos lá. Um. Dois. Dois. Três. Dois pneus. Amém. Ó. É arrancadão. Tem um quarto de milha. Deixa eu ver aqui. Tem meia milha. E acaba. Tem um quarto de milha e meia milha. Tem uma milha inteira, não. Mas tá valendo. Tá top. Tá top. Oi, achou uma plaquinha diamante. Ganhei uma plaquinha diamante. Mano, e aí? O que vocês acharam? Curtiram, mano, a atualização? Eu gostei. Eu gostei. E eu acho que compensa demais a gente fazer aí algumas paradas. Eu nem mostrei quase tudo pra vocês. Tem muito mais coisa. Deve ter circuito novo. Tem muito mais da coisa bacana aí pra trazer pra vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho. E tamo junto, meus parceiros. Um beijo pra vocês. E valeu. Se inscreve no canal. Vídeos novos todos os dias. É nóis. Valeu.